Sou eu que atravesso pisando o mansinho Na areia branquinha de um velho estradão Com as vestes compridas, calçando sandália Na minha cintura eu levo um cordão No ombro eu carrego um manso pombinho Que tem a clareza branquinha de um giz Eu sou o andante, viajeiro do mundo Eu sou simplesmente Francisco de Assis Sou eu que visito o tão machucado Deitado num canto e vando de dor Ao invés de remédio dos seus treinamentos Apenas derramo um pouquinho de amor As vezes me sento aos pés de um barranco Quem passa na estrada nem olha pra mim Estou no silêncio ali conversando Com louva a Deus na flor do capim Depois eu retorno pras águas da fonte Que as aves que eu morro ali vem se banhar Estou novamente voando no espaço E o vento me leva pras águas do mar Sou eu que visito o tão machucado Deitado num canto e vando de dor Ao invés de remédio dos seus ferimentos Apenas derramo um pouquinho de amor